Estamos de volta, rapaziada, estamos de volta aqui aos estúdios do canal Três Pontos, depois de um grande período nas Minas Gerais, primeiro em Belo Horizonte, depois em Barbacena, voltamos ativa, tirei o de hoje para organizar tudo para daqui para frente produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo, que é o que eu sei fazer de melhor, então sejam bem-vindos novamente a imagem dá uma melhoradinha, o áudio dá uma melhoradinha, tudo para entregar o melhor conteúdo para você, já vou pedir o seu like, já vou pedir para você se inscrever no canal porque o tema é polêmico, porque o tema não é de agora e eu tenho certeza que é um tema que vai te interessar, porque sempre menospreza um atlético e mais uma vez no início de temporada, no início de trabalho de um treinador, beleza, a gente já teve três meses de temporada, mas o trabalho do Kuka ele está começando nesse atual momento, e assim, a formação de uma equipe ainda está sendo desenvolvida, a gente não sabe até onde esse atlético vai chegar, mas até os veículos de comunicação mais isentões, os veículos de comunicação que se dizem mais analíticos, mais voltados para o estudo do jogo do que para a polêmica, fazem questão de menosprezar o atlético. Dessa vez um canal que eu gosto muito, um veículo que eu admiro muito por tudo que construiu até aqui ao longo de anos e mais anos e mais anos de produção de conteúdo, que é o canal Futuri, né? O portal Futuri, o canal no YouTube, as redes sociais, sempre muito fortes nessa intenção de analisar o jogo, nessa intenção de ter uma visão realmente mais aprofundada, e eles têm conteúdos incríveis, isso acho que ninguém pode negar, só que eles foram fazer uma tier list ali dos melhores mercados de 2024 e entre os 20 clubes da Série A, presta atenção do que eu tô falando. Entre os 20 clubes da Série A, eles botaram o Atlético como o pior mercado e um time que piorou em relação à temporada passada. E eu resolvi trazer isso como tema, porque até chegaram a falar, ah, mas não foi menosprezada, porque eles usaram os argumentos deles, eles ali tiveram o embasamento deles e eu tenho certeza que eles tiveram. O pessoal do Futuri, independente de quem seja, eles tentam sempre embasar ali as opiniões. Mas entre 19 clubes, você botar o Atlético como o pior mercado da Série A, cara, se isso não é menosprezo, eu não sei o que que é. Assim, ah, mas a opinião deles, irmão, a opinião deles tá menosprezando a gente. Eu respeito super o fato de ser a opinião deles, mas eu discordo veementemente. Eu acho que essa ideia que o Atlético piorou, ela não é correta. Eu acho que o fato do Atlético ser o pior clube em relação ao mercado da bola nessa temporada é mais errado ainda. Detalhe, os caras botaram Bahia no top 3. Só pra, assim, deixar claro o quanto foi uma análise ali. Difícil de entender os argumentos, difícil de entender os porquês. E eu quero falar sobre essa questão do Atlético ter piorado, eu quero falar sobre essa questão desse menosprezo, dessa visão de nunca reconhecerem o real valor do Atlético. Porque o Futuri já fez post elogiando o Christian, o Futuri já fez post elogiando o Fernandinho, já fez post elogiando o Eric. Eu super entendo, assim, que o Atlético não seja o time mais hypado, o time de mais mídia do futebol brasileiro. Eu acho que isso até é um benefício pro Atlético. Quanto menos mídia o Atlético tiver, melhor. Os jogadores vão ser menos assediados, a gente vai conseguir trabalhar com mais calma. E acho que o Atlético, ele sabe lidar muito bem com essa falta de mídia, com essa falta de atenção. Em alguns momentos, até sendo um underdog, mesmo tendo mais time do que um underdog ali. Porque, por exemplo, o time de 2024, eu acho um time muito bom. Eu acho um time que bate de frente ali com qualquer um do futebol brasileiro, um time, claro, ali de segunda prateleira do futebol brasileiro. Que não perde pra Botafogo, não perde pra Bragantino, não perde pra Cruzeiro, não perde pra Corinthians. Tá muito próximo de São Paulo, tá muito próximo de Fluminense, tá muito próximo ali de Grêmio. Então, assim, vai botar esse Atlético na última posição? Pô, assim, eu acho que é desvalorizar demais. Eu acho que é muita falta de reconhecimento. E não é só falta de mídia, não é só falta de hype, é falta de conhecimento. E talvez seja essa a grande resposta pro Atlético estar sendo menosprezado em 2024. E pro Atlético ter sido menosprezado em 2023, em 2022, em 2021, em 2019, em 2018. O torcedor do Atlético, ele já tá acostumado a ter o time desvalorizado. A ter o time sempre visto de uma maneira inferior do que o Atlético realmente é. Só que o torcedor, assim, pode até estar acostumado, mas não deveria aceitar isso. Esse posicionamento da mídia, de alguma maneira, é tentando até diminuir o que o Atlético representa. O tamanho do Atlético não é só algo em relação ao time. É essa eterna falta de reconhecimento que deveria mudar. E que, de alguma forma, o Atlético precisa que muda. Pra essa camisa pesar ainda mais no futebol brasileiro, pra essa camisa ser ainda mais relevante no futebol brasileiro. Não dá pra você ser um clube do primeiro pelotão se você não tiver reconhecimento. Então, esse papel da mídia, em muitos momentos, subvaloriza o Atlético, beleza, isso aí é o de menos, mas prejudica o Atlético. Essa mídia que sempre é, assim, sempre eu não sei, mas em muitos momentos é injusta com o Atlético. Em muitos momentos ela é até irresponsável com o Atlético. E a gente tá falando de um veículo que não é um grande veículo, mas a gente sabe que o comportamento, por exemplo, no Grupo Globo é igual. O comportamento no ESPN é igual. O torcedor da Atlético ele tá cansado desse tipo de visão simplista, dessa análise rasa. Porque se, assim, o pessoal do Futuri fosse aprofundar, fica muito claro como é um grande time. Eles sabem o potencial do Bento. Já tá falando goleiro de seleção brasileira que a qualquer momento pode estar no futebol europeu. Vai falar que o Bento não é um goleiro que merece todos os louros, todo o reconhecimento do mundo. Cara, o mercado tá reconhecendo o Bento. O Benfica tá reconhecendo o Bento. A Inter de Milão tá reconhecendo o Bento. A gente não vai reconhecer o Bento? Acho que não faz muito sentido. A gente tem uma dupla de laterais, Godói, Esquivel, Godói e Fernando. A gente, pô, assim, os caras, eles acompanham o futebol. Eles sabem quem é o Léo Godói. Eles sabem como o Léo Godói era, pô, um jogador extremamente influente no futebol argentino, extremamente decisivo no futebol argentino, uma referência na posição no futebol argentino. Eles sabem quem é o Lucas Esquivel convocado pra seleção sub-23 da Argentina. Eles sabem a Série B que o Fernando vinha fazendo e até mesmo os jogos de Série A que o Fernando vinha fazendo pelo Atlético, porque volta e meia pintava as estatísticas impressionantes que o Fernando conseguia vestindo a camisa do Atlético, mesmo no intervalo curto ali com poucas chances, com poucas oportunidades. Eles sabem a Libertadores que o Gamarra fez na temporada passada. Sabe? Todo mundo viu os confrontos de Olímpia vs Fluminense, Olímpia vs Flamengo. Assim, era quase que unanimidade no Twitter, como todas as torcidas pediam o Gamarra. Então como é que é um mercado ruim? Se numa defesa que a gente tem Bento, Gamarra, Esquivel e Godoy, dois vieram nessa janela. Então assim, a defesa do Atlético mudou completamente o patamar. Com duas peças que a gente precisava. A gente precisava de mais um lateral, a gente precisava de mais um zagueiro. E acho que chegam peças extremamente pontuais pra elevar o nível ali do setor. Aí você vai pro meio campo. Cara, assim, se você não acompanha tanto o Atlético pra falar uma besteira dessa, você precisa saber que o tem um baita volante ali, ele tem o seu valor. O Filipinho, cara, o Futre fez post sobre o Filipinho. Como um dos grandes destaques da Série B. Aí veio pro Atlético no Presta Mais? Aí você tem uma referência técnica como o Fernandinho. Que qualquer um que gosta de futebol e que acompanha futebol internacional, sabe o que representa e o que é o Fernandinho. Aí mais à frente, cara, eu lembro de texto do Futre falando sobre o Christian. Definindo o Christian como todo campista, né? Um termo que eu, cara, esqueci quem inventou esse termo, todo campista. Mas acho um termo muito bom. Acho que foi o Mauro Bet. É um cara que faz todas as funções e todas as funções muito bem. O Futre sabe o potencial do Zapere. O Futre sabe o potencial do Canobio, sabe como uma estrena é boa um atacante. Então, assim, eu não acredito que seja ignorância. Eu não sei o que que é. Eu acho que já tá no inconsciente desses caras olharem pro time do Atlético e não... e não verem força. Aí no final da temporada, se o Atlético fizer um grande ano como eu acredito que pode fazer, o pessoal vai falar sobre o projeto, o pessoal vai falar o mesmo papo de sempre. A mídia, ela é repetitiva com o Atlético. Ela desvaloriza, desvaloriza, desvaloriza quando o Atlético surpreende. Ah, mas o projeto. Ah, mas a estrutura. Ah, mas o jogo cap. Quer ver? Se o Atlético fizer uma grande temporada, vamos falar de jogo cap, que a gente sabe que não existe há muito tempo. Então, assim, quando eu falo que a gente só tem a gente, a gente não tem a mídia do nosso lado, a gente não tem a CBF do nosso lado, a gente não tem ninguém do nosso lado. O Atlético tem, basicamente, ele, a torcida, a organização, os jogadores e muita força de vontade de ganhar. Se não fosse isso, era muito fácil normalizar o Atlético no futebol brasileiro. Como eles normalizam Fortaleza, como eles normalizam Ceará, como eles normalizam Goiás, como eles normalizam outros times que também tinham muito potencial de explodir. Só que o Atlético é diferente, o Atlético não abaixou a cabeça para o eixo. Muito pelo contrário, o Atlético, ele faz questão de desafiar sempre. E quando a gente fala de eixo, a gente sabe que não são os clubes. Mas, assim, são instituições como a imprensa. Que, assim, tudo que a imprensa deveria querer eram grandes personagens. Tudo que a imprensa deveria querer eram grandes histórias. E quer mais história do que o Atlético? Quer mais um personagem tão foda, esse personagem anti-herói como o Atlético? A realidade é que a imprensa deveria amar o Atlético. Mas faz questão de diminuir, 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 até quando a realidade esportiva fala outra coisa. Decepcionado com o pessoal do Futuri. Não vou meter lixo a opinião deles ali, mas desperta novamente uma sensação de... parece que eles nunca vão nos reconhecer. E o sentimento que... que bom. Talvez a gente não mereça ser reconhecido nesse primeiro momento mesmo, até pelo futebol que vem jogando. Mas que isso sirva de motivação e que o técnico Kuka use de motivação qualquer oportunidade ali de desprezo, de subvalorização do Atlético pra motivar ainda mais os jogadores. O torcedor eu acho que ele já tem isso muito claro, essa vontade de calar a boca de tudo e todos, dos rivais, da mídia. E que essa vontade também esteja no elenco. Acho uma narrativa muito forte pro Atlético seguir aí temporada dentro. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.